E o cagalhão estrou-me-se na próxima? Deu-deu-deu-deus-duas-deu duas voltas à pista? Então... A few moments later... Eu vou já para aí para ver... Eita, é lá. Vai, vai, gás! Olha o buraco... Qual buraco? Isso tem buracos. Há bocados na plataforma e quando molhos, fico a clicar no... Viveres mais rápido. Isso tem buracos... Acelera! Estás a perder! Entra aqui pelo laranja. Tens que me dizer onde é que tu és buraco. Então, os buracos são essas faltas de terreno que está aí. Então, mas quais faltas? Estas? Isso! As faltas de terreno... Tenho que carregar no ar. Isso! Vai, dá-lhe gás! E... Se estás a perder, está aí um gás que está sozinho. Estás a jogar sozinho e está aí... Hã? Trava! Falta de terreno! Trava! Porra no panda! É meu amor, é aqui! Está aí! Vem, acelera! Aliás... Não sai daqui! Não sai! Eu imagino que vocês estão só em último! Ai que desgraça! Ai que desgraça! Cuidado amor! Que trava! Vai para trás! Mas que agora não estou em último. Já estou em último. Não. Amor! É isso! Mas é para ir para a montena sair! É para andares à vontade! Mas não é para andar fora da pista! Então, mas é na registro! Eles não têm sinais! Mas não é para te ensinais! É para andar à vontade! Amor! Isso! Ah! Ia dizer outra! E o gajo acertou-me só sem querer! Sem querer o quê? Era para a outra! Estranha! Vira já! Cuidado com o buraco! O que é que desiste de virar já? Mas não era já em cima do buraco! Porta só! Carrega no ar! Vira já! Antes do buraco! Isso! Vês como tu sabes! Tu sabes! Não me perdes! É para dentro da pista! O gajo está a dizer! Se lhe dirija não sei o quê! Mas diz aonde! É para a escrita alguma coisa! Abre os olhos! Acelera! Olha o buraco! Olha o buraco! Olha o buraco! Oh amor! Olha o choco! Toma! Toma! Não metes os fones! É melhor não metes! Olha o buraco! Olha o buraco! Onde é que estão os buracos? Olha o buraco! 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 Ai amor! Ai! Acelera! Vai para frente! Onde é que estão os buracos? Será que é um buraco disto? Deita-o! Trava! 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 Ai não! Quando tu vês uma coisa que não tem a cor dessas plataformas! É um buraco! É um buraco! E ainda precisas de derrotar! Depois assustas as pessoas! Isso! Até ficou vermelho! Vê lá! Ganharam ou perderam! Primeiro é a primeira rodada! São duas rodadas! Ainda venhas com a história das rodadas outra vez! Tu achas que eu vou ganhar? É juízo! Não vou jogar! Queres que eu faça o quê? Agora! Continuar! Se ele quis estivar! Não sei quantos! Desculpa lá! Ah! Com isso! Não vai! Não vai! Sabe o que quer dizer? Ah! Tinha a impressão que ele te abandonou! Ah! Ele já era a impressão que eu tenho! Que ele deixou-te chegar sozinha! O que é que será? Não sei! É porque jogas burmas! Eu sou de jogo burmas! Eu jogo burmas! Isso! Calma! Está ali o 1! Eu tenho que te ensinar os truques! Antes de aparecer o 1! Quando aparecer o 1 à tua frente! Dispara! Onde é? É aqui! Já sei! Agora já descobriu! É aqui! Clicas isto para dentro! Um A! Que porra! Estou a ver! Estou a ver! Se calhar tens de equivocar naquele! E esse vai-te só jogar fome! Na zona! Ai no ainda! Acelera Mor! Isso não é para estar parada! Não precisa estar a pintar! Eu já não apanhaste o missile! Peço! E é isso! Você está tão devagarinho? Tu estás sempre fora da pista. Sai daqui! Sai daqui! Tu mataste um! Oh! Não posso! Onde é que eu vou? Até agora? Agora tens de apanhar mais outra vez. E onde é que está a mãe? O que é só matar os bonequinhos? Está ali um! O outro apanheleiro apanhou. Estás em segundo da tua cor. Não podes estar muito em parada. Só me perdes. Mas eu não sou como os outros. Só um é que está a jogar. Os outros calhar vão lá. Ah não, são dois contra ti. Por isso estás aí muito bem. Vai para a frente! Mas eu ainda quero ir para a frente! Ias para a frente e davas a volta. Apagou você da face da perna. Vá lá! Engaçadinho da merda. Empagou você da face da perna. Empagou a quem? Empagou! Trava. Aí pode-se travar a fundo. Naquela tal tecla. Eu já não quero travar. Azeada. Estou bom para saber. Quer uma coisa destas? Mete lá agora a minha frente. Isso, isso, isso. Acelera. Isso. Espara! Merda. Estás em... Estás em... Estás em... Estás em... Estás em segunda, amor? Boa, estás a ir bem, vá. Isso. Estás a aprender. Não podes a desacelerar muito. Isso é dar um cheiro em travão e... Várias. Quem é que não está a coisa? Não era para ti, é para o outro. Não tens uma. Não, não tem porquê! Desparaste há bocado. Falhaste-me. Desparei! Desparaste-me. Estás em segunda. Estás a ir bem. Está mal, acabou. Estás a ir bem. Ah, está amor. Estás em segunda, acho meu. Vamos ver. Não tens mal de creio. Olhe, olhe, olhe. Olhe, olhe. Olhe, olhe. Estás sozinho, amor. Ficaste em terceiro. Então está bom. 254 quê? Estás tão l along. Nós estamos aqui,inho. Tchau. Tchau